Por que o QLV 102? Por que? Por que o QLV 102? Porque ele está dois meses à frente e perdeu. Quem lembra disso, que tem vídeo disso? Eu lembro muito bem. Se você quer jogar com a gente aí no 73, 120k de poder mais, estamos recrutando, beleza? Grupo pequeno, tá? 20 pessoas, no máximo um dia chegar a 50 pessoas, beleza? Grupo pequeno que quer da PPP, beleza? Só tô com 75k de poder, não sou amigo do QLV, não. Pô, ô Ramito! Não, 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 não. Parou, 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 parou. O Ramito falou, tô só com 175k de poder, não sou amigo do QLV, não. Torço por você aí. Ah, louco, Ramitinho. Ô Ramito, joga sua carteira de trabalho na minha frente que eu assino, cara. Joga, não, caiu o RG aqui. Tá contratado, cara. Se você perdeu o RG na minha frente, nós já passamos o contrato, você não tá nem sabendo, cara. Né? É aí, Ramitinho. Esse é da hora, hein, mano? Aí, ó. Se um dia você quiser colar aí com nós, super bem-vindo, beleza, mano? A gente tá fazendo um time super enxuto. 10 a 20 pessoas bem fortes. Jogar junto, pá, fazer um rolê, ter uns planos futuros também, beleza? Mas a ideia é ter no máximo um dia 50 pessoas, mover, fazer aliança se precisar e tal, mas não é mais reclam grande em nada não, é uma coisa mais simples e tal, beleza? Então, ó, aí os caras, aí, 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 ó, né? Tá convidado, beleza? Se tiver alguns mano, gente boa aí também e tal, faz um rolê leve, da hora e pá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri